Pelo menos nove pessoas morreram nesta sexta-feira em confrontos em uma prisão no Equador. As mortes ocorreram no Centro de Privação Provisória da Liberdade, localizado no norte de Quito. Já o órgão que administra os estabelecimentos prisionais, o SNAI, informou em um comunicado que os confrontos deixaram oito detentos mortos. O acesso à prisão continua cercado por soldados, ambulâncias e carros de bombeiros. O SNAI indicou que os confrontos começaram após a transferência de Jonathan Bermudes, líder da quadrilha Los Lobos, e acusado de dirigir um massacre na prisão Elinka no início de novembro, no qual morreram cinco presos. Desde fevereiro de 2021, o Equador registrou oito massacres em prisões. A violência no sistema carcerário do país já deixou quase 400 detentos mortos desde o ano passado. Antes, um vizinho relativamente pacífico dos principais produtores de cocaína, Colômbia e Peru, o Equador deixou de ser uma rota de trânsito de drogas para se tornar um centro de distribuição.